Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um macarrão de salsicha. Espero muito que vocês gostem, deixem bastante like e relevem que eu tô toda manchada porque é carnaval, tô pintando as unhas. Mas vamos lá. Então o primeiro passo, eu vou colocar água pra ferver, aqui eu vou colocar um fiozinho de óleo, eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal e agora eu vou esperar ferver. Vou usar esse macarrão, mas pode ser qualquer macarrão, espaguete, qualquer um. Aqui tem 500 gramas, mas eu não vou fazer ele inteiro, vou fazer só pela metade. Então vai ser meio macarrão. Enquanto a água do macarrão ferve, vou começar a preparar as coisas pro molho. Então aqui eu tenho 5 salsichas e eu vou cortá-la em rodelas. Vamos precisar de 7 dentes de alho. Vamos precisar também de uma cebola pequena. Aí aqui eu vou usar meu mini processador. Sempre quando eu uso ele, me perguntam onde que eu comprei. Eu comprei numa lojinha aqui da cidade, mas coloca no Google mini processador manual, que aparece. É uns R$19,00 por aí. Então eu vou colocar o alho e a cebola aqui junto. Eu falei pra vocês, né? Essa cebola que eu tô usando é da menor. Ó, como que fica? Se quiser que fique mais pastoso, quanto mais você fizer, mais picadinho e mais pastoso vai ficando. A nossa água já começou a ferver, então eu vou colocar o macarrão. Pra quem tem dúvida de como faz macarrão, quanto tempo deixa, sempre no macarrão o fabricante coloca aqui, ó, tempo de cozimento, de 5 a 7 minutos. Tá? Então não tem erro. Sempre dá uma olhadinha no macarrão que tá escrito. Bom, agora eu vou começar a preparar o molho. Aqui na panela eu já coloquei um pouquinho de óleo, lembrando que está em fogo baixo. Agora eu vou colocar o alho e a cebola pra refogar. O macarrão está fervendo. Agora a gente vai colocar a salsicha. Depois de mexer bem, agora eu vou deixar a salsicha dar uma fritadinha. E o molho todo eu vou fazer em fogo baixo. Depois da salsicha ter fritado um pouco, agora vamos colocar o molho de tomate. E 100 ml de água. Agora a gente vai mexer bem. E vamos colocar os temperos. Uma colher de sobremesa de sal. Aí tempero é muito a gosto. Se você gosta de pimenta do reino, pimenta calabresa, aí você vai colocando a seu gosto. Vou colocar um pouquinho de ervas. Um pouquinho de pimenta do reino. Por isso que eu falo que isso é muito a gosto. Não se preocupa. Ah, não gosto de pimenta do reino. Tudo bem, não precisa colocar. Um pouquinho de orégano. Agora eu vou misturar bem. Agora eu vou tampar e esperar levantar a fervura. Lembrando que é sempre em fogo baixo. O meu macarrão ali já deu tempo, já apitou no celular. Então pronto, desliguei o fogo. Agora eu vou escorrer essa água. E agora pra parar o cozimento dele, pra ele não ficar papa, a gente coloca debaixo da torneira. O fio de azeite que a gente coloca junto com o sal pra cozinhar o macarrão é que ajuda a não ficar tudo grudado. Ficar bem soltinho o macarrão. Aqui no molho eu vou colocar uma latinha de ervilha. Vou colocar aqui no molho quatro pimentas de cheiro. Pra quem quiser saber qual que é a pimenta de cheiro, é essa aqui, ó. Assim. Tá vendo? Que se compra no mercado de bandejinha. Se tivesse pimentão verde, eu também ia colocar no molho. Mas como não tem, acabou. Vai só pimenta de cheiro mesmo. Agora eu mexo. Então, uma lata de milho. Gente, agora vamos usar isso. Isso mesmo, açúcar. Não precisa se preocupar porque o molho não vai ficar doce. Ó, isso é uma colher de chá. Então a gente vai usar meia colher de chá de açúcar. Tá vendo? Meia colher de chá de açúcar. E isso serve pra tirar a acidez do molho de tomate. E não precisa se preocupar porque não vai ficar doce. Porque a gente colocou sal. Aliás, a gente colocou uma colher de sobremesa de sal. E de açúcar a gente tá colocando meia colher de chá de açúcar. E a gente colocou pimenta do reino e vários outros temperos. Então o açúcar fica só por conta de tirar a acidez do molho. Bom, colocado o açúcar, agora a gente aumenta o fogo. Pra dar mais uma encorpada nesse molho. Mas aí a gente fica mexendo. Não tira o olho do molho porque senão pode queimar. Olha, o molho já deu uma encorpada. Aí desliguei o fogo. E agora, depois do fogo desligado, a gente vai colocar cheiro verde. A gosto. A gente vai mexer bem. Agora eu vou colocar esse molho ali no macarrão. Como eu tô com uma mão só, eu vou colocar e depois eu venho gravar pra vocês. Bom, agora a gente vai misturar. Eu fiz só meio macarrão. Mas se você quiser fazer o macarrão inteiro, 500 gramas de macarrão, pode usar essa mesma medida de molho. Eu só fiz meio macarrão mesmo porque eu não queria fazer tanto macarrão. Agora eu vou provar junto com vocês. Meu povo, então vamos para a hora da verdade. Olha que macarrão bonito. Tá com um cheirinho tão bom, tão maravilhoso. Gente, que maravilhoso. Muito fácil de fazer, muito prático. Ótimo pra você receber as visitas. Se você for fazer o macarrão inteiro, só aumenta a salsicha. Coloca umas 10, 15 salsicha. Porque senão vai ficar perdido no meio do macarrão. Agora o molho de tomate pode ser o molho de tomate. O sal, a mesma coisa. O sal é que eu já sei o meu gosto. Mas é sempre bom você ir provando. Porque sal é muito a gosto, né? Às vezes você gosta um pouquinho mais salgado, menos salgado. Então vai provando o molho e vai colocando sal aos poucos. Gente, tá maravilhoso. Querem mais receitinhas fáceis assim? Deixa bastante like, se inscreva no canal. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, agora que eu acabo de comer. Fui! Fui!